Pato Branco está sendo representado pela equipe do Nidepe Futsal. A competição em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, reúne 12 equipes de 5 países. A estreia patobranquense foi diante da ADEF de Brasília. Grace colocou as patinhas em vantagem no começo do jogo, 1x0. Na segunda etapa, em cobrança de falta, Grace fez o segundo, 2x0, Nidepe. Na reta final do jogo, a goleira Giovanna fez o terceiro. E nos segundos finais, Giovanna de novo fez o quarto, 4x0 na estreia da equipe na competição. Nesta terça-feira, o desafio da equipe será contra um time da Colômbia.